Lula está providenciando a transição de governo. Mas o que sobressai é que, até agora, a preocupação foi descobrir uma maneira de cumprir as promessas de campanha. As promessas de campanha feitas por Lula, que foram praticamente as mesmas feitas por Bolsonaro. Isto é, a rigor, os dois estavam errados, pois que o grande problema nosso é de austeridade. E não é possível a gente ser austero se a gente vai fazendo promessas que são incabíveis. Nós tivemos, há alguns anos atrás, uma medida excepcional que deu um horizonte de austeridade para o país. Que foi a instituição do teto de gastos. Foi uma amarração para limitar a velocidade de gastos que sempre foi imposta pelos políticos. É uma saída muito difícil essa de a gente partir para uma austeridade na administração. Muitas tentativas já foram feitas, as promessas fundamentais não foram cumpridas. E a promessa fundamental, a mais importante de todas, no meu entender, é a reforma administrativa. Com a finalidade de redução de custo, principalmente da mão de obra do poder público. Uma outra reforma de que ninguém fala é o enxugamento do gasto do Congresso Nacional. E, por consequência, de câmaras municipais e assembleias legislativas. O gasto é de uma orgia fantástica, pois que os políticos, os parlamentares, têm regalias de tudo quanto é jeito. Isto choca com uma nação austera. E eu não sei se algum dia vai ser conseguido o corte, principalmente, dessas despesas com o Congresso Nacional. Todo mundo está esperando que o governo de Lula seja bom. Mas eu vejo grandes dificuldades, pois que está na nossa história que a gente não gosta muito de cortes. Até a próxima! Tchau, tchau!